Eu acho que eu gravo com essa com blusa branca aqui na janela estourando, olha o brilho, mas vamos lá. Cuiu Mutumbá, qual a fé e a benção? Oi pra você que é curioso, como sempre é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, eu sou o Tata Renato Açã e se você for novo, vamos lá por aqui. Me inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, arroba Tata Renato Real, estou sempre por lá. Deve estar passando meu número aí na tela, você pode me chamar caso quiser uma consulta, simplesmente conversar comigo, tá? Hoje a gente vai conversar, só um pouquinho, enquanto eu faço as coisas aqui. Essa noite eu saio com a minha mãe. Quando eu saio com a minha mãe é sempre um grande aviso, um aprendizado de vida, alguma coisa que ela quer me passar. A gente quando eu era pequeno, no caso eu e minha irmã mais nova, a gente quando eu era pequeno, a gente sempre se questiona muito Por que minha mãe foi embora, sabe? Minha mãe largou a gente pra poder viver o casamento dela com outra pessoa. Era muito dolorido a gente ficar sem a mãe por perto, a gente morou com meu pai praticamente boa parte da infância até o começo da adolescência. Até eu me assumir gay. Quando eu me assumi gay, quem contou pra minha mãe que eu era gay foi a Tata Mulambo, que ela carregava. E a Tata Mulambo pediu pra ela vir me buscar porque eu tava sofrendo maus tratos pelo meu pai, pelo meu pai, o que não é uma mentira, né? Hoje em dia eu e meu pai a gente se dá super bem, mas no começo da aceitação foi bem complicado. Gente, o que que acontece? A gente tem que entender também o outro lado. Eu não condeno meu pai não, sabe? Algo novo que nunca tinha passado. Eu fui praticamente o primeiro gay assumido da família. Então, assim, a pessoa não sabe como lidar. A gente pede bastante que as pessoas nos respeitem e nos aceitem, mas a gente também tem que entender o outro lado, né? Depois que eu cresci e mostrei pro meu pai que ser gay não era se vestir de mulher e ir pra esquina se vender, que gay tem seus princípios, trabalha e constrói família, casa e seus objetivos. O meu pai começou a ver que não era um bicho de sete cabeças. Hoje a gente não vive sem meu pai, ele não vive sem mim. Ele não vive mesmo sem mim. Enfim. A gente sempre se questionou porque da minha mãe deixar a gente, sabe? Pra poder viver o relacionamento dela, o casamento dela. Minha mãe era muito apaixonada pelo Marcelo, que era o meu padrasto. E era um amor fora do comum, a ponto dela bater nele, dela fazer escândalo, a ponto de um monte de coisa, sabe? Era um amor platônico. E essa noite minha mãe veio mostrar o que que aconteceu. Eu não sei vocês, mas eu acredito muito nessa questão do espírito vir falar com a gente, sabe? Até porque, como eu falei pra vocês, quando eu sonho com a minha mãe ou com a minha avó, geralmente quando eu sonho com a minha mãe, a minha avó tá sentada do lado. E quando eu sonho com a minha avó, minha mãe está sentada do lado. Elas sempre falam coisas que acontecem depois. Então eu entendo isso como uma vez, sabe? Ou então como uma forma de mensagem. O que que eu quero passar pra vocês? Minha mãe me mostrou um grande amor, sabe? Um grande amor da vida dela. E que ela não conseguia sair daquele sentimento. Aquele sentimento, ela foi mostrando no sonho. Ela tendo que se afastar da família, tendo que se afastar dos filhos, tendo que viver o amor que ela queria viver, né? E ela mostrava no sonho pra mim o quanto ela se arrependia e chorava. Muitas vezes, principalmente com saudade dos filhos, né? Isso dá pra entender o que que acontece, porque que dá pra entender. Hoje em dia eu trabalho com isso mesmo. Hoje em dia eu lido com a vida das pessoas. E é exatamente o que que acontece, que a gente vê que acontece na vida das pessoas. Muita gente com amor tão platônico por outra pessoa, que esquece de tudo. E as vezes acaba se afastando de filha, acaba se afastando da família, de amigos, por conta de uma pessoa. No final não vale a pena, porque minha mãe estava arrependida de tudo aquilo, sabe? É muito complicado quando você vai opinar na vida de outra pessoa, porque muitas das vezes as pessoas já estão tão ali obcecadas por uma pessoa, achando que está vivendo um amor que na verdade não está, né? Coisa que está fantasiando na cabeça, que fica difícil as pessoas entender o que que você está querendo passar de mensagem. Tô passando por isso com uma cliente, que ela não consegue entender o que está sendo falado. Inclusive muitos de vocês lá no Instagram falou que era pra me deixar pra lá, mas eu não consigo ter esse coração de deixar as pessoas. Eu fico tentando resgatar até o último momento. Enfim... É... No só, a minha mãe me mostrava tudo isso, me pedia desculpas e mandava eu avisar ela. Avisa ela pra ela não passar por isso. Só a gente que... É muita gente que está passando pela mesma situação. Eu não sei se é a carência, se é a dependência. Eu não sei o que está acontecendo. Mas são muitas pessoas do meu atendimento nessa mesma situação. De enlouquecer por uma pessoa. Eu não consigo enxergar mais nada além de uma pessoa. Por isso, eu resolvi gravar o vídeo. Botei no sábado de manhã. Lá nos stories do Instagram. Hoje é sábado que eu tô gravando esse vídeo. E eu botei nos stories e resolvi gravar o vídeo pra poder atingir o máximo de gente possível. Né? E, às vezes, as pessoas entendem que não é pra poder viver assim, gente. Não tem por que viver dessa forma. De você esquecer, às vezes, até de si próprio. Não se enxergar mais. Não enxergar a sua pessoa. Você tá vivendo em prol só de uma pessoa. Você tá vivendo em prol de outra pessoa. Só que você tem a sua vida. Ninguém precisa que você viva a vida de ninguém. Você tem a sua vida. Você tem os seus filhos. Suas prioridades. Tudo que você sonhou na adolescência. Porque a gente sonha em crescer e ser alguma coisa. Em alcançar qualquer coisa. Em comprar. Em obter qualquer coisa. Muitos adolescentes. Às vezes até crianças. Fala assim. Quando eu crescer. Eu quero isso. Eu vou trabalhar pra ter isso. E você largar tudo isso por conta de uma pessoa. Gente, é muita burrice. É muita burrice. Para com esse negócio de você ficar achando que você vai morrer. Que você não vai conseguir viver. Que você não consegue viver sem uma pessoa. Você chegou até o momento que você conheceu essa pessoa. Como? Essa pessoa não existia na sua vida. Ela passou a existir a partir do momento que você conheceu. E a prioridade que ela tem hoje na sua vida foi você quem deu. E só você pode tirar. Se você ficar só priorizando isso. Não vai chegar a lugar nenhum. E você nunca vai sair dessa situação. E só quem pode sair dessa situação é você mesma. Com a auto aceitação. Se aceitar. Se enxergar. Se olhar em primeiro lugar. Entender que pessoas vêm e vão. É como uma estação de trem. Tá? Uns vão. Outros chegam. Outros permanecem dentro da passarela. Tá? Mas uma hora vai embora. Uma hora vai chegar. Outra hora vai partir. E por aí vai. Quando eu comecei a questão de atendimento por conta de uma menina. Ela falou para mim que seria capaz. Mas que seria difícil. Mas que eu era capaz. E que eu estava preparado. Porque era a ordem do orixá. Então o orixá me sentia capacitado. Só que a menina me alertou. A menina me alertou de tudo isso. Ela falou que eu não podia deixar se envolver muito com a questão de cliente. Não filho de santo. Mas cliente. Porque iam chegar pessoas com histórias muito tristes. E pessoas já afogadas. Como chega bastante. E se eu me apegar bastante as histórias das pessoas. Vai acabar que quem fica doente sou eu. Só gente. Que eu acho que ou eu estou dentro ou eu estou fora do problema. O meio termo não existe para mim. Entendeu? Porque não tem como eu ver uma pessoa numa situação dessa. De não conseguir viver a própria vida por conta de outra pessoa. E não querer e não tentar ajudar. Entende? Gente. E o meu papel aqui é esse. É tentar ajudar vocês ao máximo que eu puder. Tentar fazer de vocês a melhor versão de vocês mesmos. Vocês se enxergar. Vocês se aceitar. Vocês se priorizar. Para vocês terem uma vida digna gente. Uma vida normal como qualquer outra pessoa tem. Não é errado você gostar de uma pessoa. Você amar uma pessoa. Mas repara quando passa a ser obsessão. Quando passa a ser obsessão não tem nada de saudável. É só a sua vontade. Nunca a outra. E você tem que entender que pessoas chegam na sua vida. Mas muitas vão embora. Nada é eterno. Se fosse assim a gente não morria. E isso é algo que você tem que entender na sua vida. Ninguém pode entender por você. E te entregar o entendimento. Você sozinha tem que entender. Senão não adianta. A minha busca aqui hoje. É por você. Por você que está passando por essa situação. Não consegue sair. Eu estou te estendendo a mão para você vir. Só pegar. Sai desse buraco que você se enfiou. Sai desse fundo de poço que você se enfiou. Sempre tenha uma outra chance. Sempre tenha uma nova oportunidade. Enquanto a gente tem vida. A gente tem tempo de fazer. Conquistar tudo o que a gente quiser. Só focar. Levantar. Recomeçar. Muitas das vezes as pessoas tem medo de recomeçar. Quantas e quantas pessoas casadas aí. Tem medo da separação. De recomeçar. Porque muitas das vezes já está com o filho no colo. Já tem filho. E aí fica achando que não vai conseguir trabalhar. Não tem uma estabilidade na vida. Não tem de onde tirar dinheiro. É família que não ajuda. Porque muitas das vezes a família já alertou. Sobre a pessoa que está junto. E aí você acaba tirando até a sua amizade com a sua própria família. Mas nada é impossível. É um pouco de força de vontade e o seu querer. Porque quando você bota o seu querer acima de tudo. Você é capaz de qualquer coisa. Entendeu? Então muita gente presa relacionamento por conta financeira. Por conta as vezes não é nem de sentimento. E sim o medo de recomeçar. O medo de andar com as próprias pernas. Mas eu te digo. Que você é capaz. De andar com as suas próprias pernas. Basta você querer. Entendeu? Quantas vezes as pessoas aí estão diminuídas. Por conta do próprio relacionamento. De você estar com uma pessoa. Que só fica te botando para baixo. Falando que você está feia. Que você está gorda. Que você está isso. Que você está aquilo. Se você fala que vai caçar um emprego. A pessoa fala que você não vai conseguir. Se você fala que você quer alcançar algum objetivo. A pessoa fala que você não vai conseguir. Você já está velha demais. Você não vai conseguir. As coisas não dão certo. Mas para você. O seu tempo já passou. Quantas e quantas pessoas escutam isso. São coisas que vem te desanimando. Não é de hoje. Né? Mas eu te digo. Enquanto você tem vida. Você tem tempo. Não é nada impossível para ninguém. Nunca foi. Nada é possível para todo mundo. E nada é impossível para todo mundo. Se você nunca tentar. Você nunca vai saber. Então sai. Desse buraco que você se enfiou. Sabe gente. Nunca foi uma escolha. Você nunca tem que escolher recomeçar. Você tem que simplesmente recomeçar. E quantas vezes for necessário. Quantas vezes você cair. Quantas vezes você tombar. O que ia acontecer. É recomeçar. Sempre recomeçar. Recomeçar o melhor remédio para qualquer coisa. Tá? Muitas. Muitas das vezes. A única coisa que a gente precisa é isso. Entender. Que o fim chega. Que as coisas terminam. Tem coisas que não dá mais. Tem amores que são vividos. Tem amores que são. É. Me embolei aqui para poder falar. Tem amores que são vividos. Mas tem amores que não é para ser vividos. É para serem adorados. Somente de longe. Você tem que entender. Quando é para você viver. E quando não é. Tá? E você separar as vezes de uma pessoa. Não quer dizer que você deixe de amar. Ou de estar apaixonado. Ou de gostar de uma pessoa. Às vezes é só porque você quer o seu bem próprio. Né? Muitas das vezes é muito mais saudável. Estar longe. Do que perto. De quem a gente gosta. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham entendido. Entrado na sua cabeça. Caso goste. Não esquece do canal. Gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Para você ser notificado. Toda vez que eu subi um vídeo novo. Tá? Estava lavando o osso. Enquanto eu estava conversando com vocês. É assim. No cuíumo tumbá. Com a fé abenço. A gente se vê depois. Toma juízo, mulher. Tchau. Tchau. Tchau.